Vamos todos juntos cantar Glória a Jesus, Glória a Jesus Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus Ele é a nossa paz, Ele é a nossa luz Exaltemos com devoção ao Senhor Jesus Somos salvos por Seu amor Glória a Jesus, Glória a Jesus Suportou por nós grande dor, ó Senhor Jesus Quem nos dá perdão, quem é o céu com luz É o Santo Filho de Deus, ó Senhor Jesus Muito felizes somos então Glória a Jesus, Glória a Jesus Recebemos consolação do Senhor Jesus Do Seu lar de amor Do Seu lar de luz Novo em novo vamos cantar ao Senhor Jesus Glória a Deus, 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 Glória a Seu grande amor Vivemos por Cristo O divinal por Deus O glória, aleluia O santo ao Senhor Nós somos eleitos Por Deus criador Nos céus fluiremos A herança de amor No trono celeste Poder nos buscaremos E chuvas de bênçãos Dará o Criador Na graça gloriosa Por fé nós crescereis O glória, aleluia O santo ao Senhor Nós somos eleitos Por Deus criador Nos céus fluiremos A herança de amor Estava a volta de Cristo O rei da glória E nós acordemos O rei da glória, aleluia O rei da glória, aleluia A herança de amor O rei da glória, aleluia O rei da glória, aleluia O rei da glória, aleluia Pois ele é fonte O rei da glória, aleluia 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 Sua verdade, disse o Salvador Nessa verdade, vamos nos firmar Ela nos lembrar Eu sou a fita, disse o Redentor É essa vida que suplanta o mal Vida perfeita, vida de amor Vida sublime e celestial Me envia ao Pai, se não por mim Diz-se Jesus, autor da salvação Só no Senhor, nada de paz sem fim Só nele alcançaremos redenção Com Jesus a esperança Caminemos com fervor Todos que me jubilando em seu amor Com o dom da fé iremos junto a Cristo Redentor, a Eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro divinal Nosso sublime é Padre a Eternal Sua face lavereiros e seu brilho Sem igual na Eternal Jerusalém Com Jesus fiel guerreiro Pelejemos com amor Desistindo ao astuto tentador Sustentados pela fé Percegamos nosso Redentor A Eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro divinal No sublime é o Cordeiro divinal Na Eternal Jerusalém Com Jesus a nossa força Lutaremos sem fervor Venceremos este mundo enganador Temos viva a esperança Temos viva a esperança Quem nos guia é o Senhor A Eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro divinal No sublime é o Cordeiro divinal Na Eternal Jerusalém Tudo que nos faltar Cristo suprirá Quando suplicarmos Ele ouvirá E seus dons celestes Nos revestirá Quando nos batemos Ele abrirá Glória ao bendito Salvador Fonde invencível defensor Árdua é a luta Contra o pecado Contra o pecado Mas existiremos Por valor Tudo que nos faltar Cristo suprirá Proteção divina Ele proverá Temos que entregar Temos que entregar em Todo o nosso ser Para que possamos Para que possamos Para que possamos Glória 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 ao bendito Salvador Cristo suprar Cristo suprirá Cristo suprirá Nesta travessia que nos leva aos céus Onde iremos ver a face do Deus Glória ao bendito Salvador Glória a invencível defensor Arma é a luta contra o pecado Nós existiremos por favor Irmãos, amigos, há o Senhor Pois grande é seu amor Seu precioso sangue de amor Em nossas almas o amor Com toda a nossa devoção Com toda a força e fervor Com toda a alma e entendimento Amém-nos ao Senhor Irmãos, amém-nos ao Senhor Divino ensinador A perfeita fonte Irmãos, amém-nos ao Senhor Autor e consumador Desta fé que me dá a salvação E sem bestial da largão Com toda a nossa devoção Com toda a força e fervor Com toda a alma e entendimento Amém-nos ao Senhor Amém-nos ao Senhor Jesus é meu vero amigo E jamais me deixará Pois quando estiver em perigo Sua mão em mim entrará O meu vero amigo é Jesus Nascei em grande praja de todos Nunca outro haverá Que ofereça a graça tão preciosa Divina Amigo fiel e bondoso Em Jesus eu encontrei Em seu doce amor glorioso Amém-nos ao Senhor Sempre me aproveitarei O meu vero amigo é Jesus Nascei em grande praja me conduz Nunca outro haverá Que ofereça a graça tão preciosa Amém-nos ao Senhor A graça tão preciosa Amém-nos ao Senhor Por Cristo estou protegido Amém-nos ao Senhor Amém-nos ao Senhor Amém-nos ao Senhor Amém-nos ao Senhor E quando me sinto abatido É verás Consolador O meu vero amigo é Jesus Nascer em cada em paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça a graça tão preciosa divina Procuras tu ao Salvador Que dá bem-aventurança Qual é a tua confiança Aqui no mundo enganador Em Cristo tens a vida Tens a força, é o favor O santo eleitor Será a tua segurança A Cristo vem sem dúvida Vem dar os teus primeiros passos Jesus é morto, os embaraços Perdão é vida, quer te dar É Cristo quem te salva Faz de ti um vencedor Deseja o Redentor Manter contigo eternos laços Vem dando a peregrinação Terás com ele E na vida Jesus aqui E da guarida E lá no céu O galardão É Cristo fonte eterna É virtude Ele é de fé Potente ele é E te socorre em toda a liga Corasteiro Corasteiro Para o céu Para o céu O caminhador Onde os siéis entrarão Viverei como os siéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado Eu serei contado por Deus Ansioso eu espero Ver a paz em do Senhor Contemplar a formosura E a glória do Senhor E a glória do Eleitor E a glória do Eleitor Viverei como os siéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Com a multidão Com a multidão cantando E louvando ao Senhor Entrarei com o recociso Eu serei contado por Deus No céu E o céu Amém.